Baneiras, você pode vir aqui, vai filho, e aí você fica aqui, ou né, aqui, seleciona o filho do Rio de Janeiro. Nice. Faz uma nota agora pra gente ver. Fazer o que? Uma nota. Uma nota? Uma nota. Notas são bacanas. A gente pode filmar aqui. Ok, metalinguagem no bismo. Com essa tecla aqui. Retardo. Aí fica ok, normal, assim, quando você tira. É, não sei. É, não, isso é bacana. Solta. E... você pode fazer a coisa mais importante, que é... Todo mundo sempre sonhou. Que é jogar Free Cell. Pessoalmente, eu prefiro passar esse Spyder. Eu também. É, usa só, tipo, o lance de notas e tal. As cinco notas? Não, cara, cinco notas não. O lance de notas. Aí... Essa interface funciona realmente muito, muito bem, esse programa. Especificamente, jogar para o Internet Smart é... É muito bom de usar com o Internet Screen, diferente do Windows Vista. Não é tão bacana. Hum... Deixa eu ver. Você pode fazer notas e tal, tipo, deixar no seu desktop para as outras pessoas verem. Pode escrever, pode gravar mensagem de voz, de vídeo, pode desenhar, qualquer tipo de coisa. Isso é um recurso bem divertido. Legal de se ter na sala e tudo. Ah, legal. Ah, legal. Ah, eu faço tudo no legal fora. Que grande. Que grande. Isso é... Felizmente não dá para ver no vídeo e tal, mas essa minha letra é terrível e tal. Eu escrevi isso com as mãos. E o Pedro acabou de riscar. Nice. Ah, só mais uma coisa, Pedro. Mostra o Mahjong e tal, que é sensacional. É, legal, né? Também achei. Ok. É... Es el mundo perto. É...